Alguém me achou nas redes sociais e viu que eu fazia piercing. E me convidou para ir até o estúdio, conhecer o estúdio. Eu fui com a cara e com a coragem, mas não sabia que eu ia estudar uma brasileira. Enquanto isso, eu estava lá sendo au pair. Eu ganhava bem pouquinho por hora, tipo, dois euros, talvez. Mas eu tinha o resto das coisas, era uma família muito boa. Exato. Então, tipo, eu não tenho muito... Eu não reclamo da parte financeira, porque, para mim, foi um aprendizado e foi o que me manteve aqui. Se eu não tivesse aceitado isso, eu tinha voltado embora. Porque eu não tinha grana. E aí, em paralelo a isso, apareceu esse estúdio, que foi o estúdio da Adriana na época. E ela falou, ó, eu estou precisando de uma piercer. Não é meu business, eu não gosto, não entendo. Se você descobrir como funciona toda a parte legal, burocracia e tudo mais, você pode trabalhar no meu estúdio. Aí lá vai eu, começa a jornada. E isso já... Você descobri como trabalhar, né? Como trabalhar legalmente, exato. E como também não pôr... Como que eu posso te dizer? O piercing, para mim, realmente, sempre foi a minha vida. Então, eu não queria me pôr em risco. Eu falava, não, eu não posso sair por aí fazendo coisas, eu não sei nem a legislação do país, eu não sei nada, eu não vou sair fazendo isso. Você queria fazer certinho. Queria fazer certinho. E aí, eu tive a ideia genial de trabalhar para o estúdio de outras pessoas que já tinham estúdios estabelecidos, para eu entender como que o business funcionava aqui. E eu trabalhei para muitos estúdios aqui. Sério? Muitos, muitos estúdios. Foi muito legal, muita conectividade, muitas coisas que eu uso hoje no meu estúdio, muitas coisas que eu jamais usarei. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito no estúdio de outras pessoas. Também entender um pouco como funcionava o piercing na Europa. Porque uma coisa, tipo, eu lembro quando eu embarquei para cá, o meu tio falou, leva um kit de piercing. Eu falei para ele, imagina, eu tenho para a Europa, lá só tem coisa boa. Eu não vou levar essas coisas do Brasil. Falei lá, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar. Cheguei aqui, não tinha nada. Mas o que, assim, tipo, equipamento utilizado? A pinça que eu usava na época, uma joinha, sabe? Alguma coisa assim, tipo, de um kit mesmo, para dar um início, sabe? E eu não tinha nada. Só tinha a experiência. E aí, por isso que eu fui trabalhar para o estúdio de outras pessoas, porque eles tinham tudo. E eles não tinham os profissionais. E era, tipo, uma área que não tinha muitos profissionais mesmo. E os que tinham eram muito mais velhos, eles já eram um pouco mais old school. Tinha o jeito deles de trabalhar. E aí, eu fui criando um pouco essa ideia, tipo, eu fiquei pensando, falei, olha, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu vou trabalhar para mim de piercer. E como é que foi, então? Porque você rodou em quantos estúdios, mais ou menos? 17. 17 estúdios? 17 estúdios na Irlanda. Caramba. Mas, assim, claro, tem uns que você deve ter trabalhado um tempo a mais, mas outros foi o que eu falei. Sim, tinha alguns que eu ia fazer guest apenas. E que até hoje eu sou convidada a fazer guest em alguns estúdios, porque eu sou uma piercer com mais de 10 anos de experiência que executou todas as perfurações. Tinha alguns que eu fui guest e tinha alguns que eu fui efetiva. Porque eu ficava ali mesmo, de segunda a sexta, trabalhando bonitinho. E, em paralelo a isso, eu mantinho os meus outros empregos. Porque o piercer, ele é muito sazonal. Tinha época que eu fazia um dinheirinho, tinha época que eu não fazia dinheirinho. Então, eu não podia contar com isso. Eu sabia que, sendo babá ou fazendo faxina, eu sempre ia ter o meu salarinho ali no final do mês para pagar as minhas contas, ajudar a minha mãe no Brasil e tudo mais. E aí, em paralelo a isso, eu fui vendo como que funcionavam os outros estúdios. E aí eu comecei a estudar para entender o que eu precisava legalmente para começar a fazer isso aqui. E eu, com a minha bicicleta, comecei a fazer piercer domicílio aqui também. E é burocrático? É, é um pouquinho. É um pouquinho burocrático porque mudam as leis, né? É um país totalmente diferente. Eu ainda acredito que o Brasil é muito mais burocrático. No meu ponto de vista, a gente tem muito mais fiscalização e tudo mais. Mas aqui tem as suas burocracias específicas também, que podem te pôr em riscos. Mas nesse caso, que eu lembro que eu conversei com a Fux, da tatuagem, e parece que no Brasil é muito mais burocrático também a questão de tatuagem, o tipo de tinta, sei lá. Controla tudo, a Anvisa lá controla tudo. A vigilância sanitária, a Anvisa, é. Existe a paramentação, existe tudo isso. Então, assim, o Brasil é um país muito mais avançado nessa questão de biossegurança e tudo mais. O que é um diferencial aqui. Por exemplo, eu sou o primeiro estúdio, é o primeiro estúdio só de piercing. Eu não tenho tatuagem conectada no meu estúdio. E eu trabalho com safe piercing, que é um segmento de piercing seguro. Sim. É muito mais caro, é muito mais custoso, mas é extremamente seguro. Não coloca uma pessoa em risco. Tanto na parte de biossegurança, quanto na parte de anatomia. Porque muitas vezes, quando você vai num estúdio comercial, que nem eu já trabalhei em estúdios, que eu já fiz 80 piercings num dia. Caramba, 80 piercings num dia, você realmente não pode prestar atenção em alguns detalhes, né? Então, é porque é comercial, né? É dinheiro. Então, assim, o estúdio, ele queria dinheiro. Por exemplo, tem uma loja que vende... Lange aí, não. É... Piscine, né? Piscine, não. É bijuteria e tal e tudo. E tem piscine também. Uma loja famosa aqui, né? Que tem em toda a esquina. Ah, claro. Você sabe? Sim. Então, ela... Então, lá deve ser uma coisa dessa também. Deve ser uma linha de produção, né? Sim. Inclusive porque aqui na Europa ainda é permitido a utilização de arminhas, né? Daquelas pistolinhas. Inclusive, eu tenho clientes que trabalham nessa loja e vêm fazer piercing comigo. Ah. Sim, acontece bastante. Então, por quê? Porque quando você começa a ter o conhecimento, você começa a entender um pouquinho mais sobre aquilo. O que eu tentei, desde que eu comecei a fazer piercing, eu comecei a fazer piercing na domicílio, de bike, na chuva, na casa das pessoas, pra conseguir... Porque eu não tinha portfólio. Eu sabia que eu sabia fazer. A minha família tinha um business disso, mas eu não tinha portfólio. A internet não bombava muito na época. Tipo, isso foi em 2015. Não tinha tanta coisa de internet pra você fazer toda essa comunicação que a gente tem hoje. E aí eu falava, bom, preciso que as pessoas confiem no meu trabalho primeiramente. Então, eu vou fazer isso da maneira mais segura possível. Tanto que eu só comecei a executar perfurações por minha conta, fora de outros estúdios, quando eu tinha noção do que eu estava fazendo. Entendi. Porque eu não queria me ver em erro. Então, por exemplo, teve uma situação que eu estava fazendo piercing a domicílio na casa de uma galera que estava fazendo uma after. E quando eu cheguei, tipo, tinha bebida, coisas espalhadas em todos os lugares, pessoas bem altas. E aí as meninas falavam, vamos fazer meus piercings e tudo mais. Na hora que eu estava descendo do prédio, tinha dois irlandeses se arrebentando, se batendo, com um pedaço de garrafa de vidro. E eles se cortaram, começou a sanguentar tudo na escada. E eu descendo de uns piercings, assim, tipo, com a minha mochilinha, umas agulhas na mochila. E aí eu vi tudo aquilo. Quando eu terminei de descer as escadas que eu consegui passar por eles, a polícia subindo. Falei, como é que eu explico agora? Eu juro, nessa hora, assim, deu um branco no meu começo. Falei, como é que eu explico? Que eu tenho um monte de agulha, que eu estou fazendo piercing num lugar que tem uma after e que tem um monte de gente brigando no meio do caminho. E aí eu lembro que a Garda me parou, me perguntou, né? Tipo, ah, o que você está fazendo aqui? Eu expliquei. Aí eles viram a minha mochila. Na hora foi a minha cara, acho que eles falaram, tá bom, vai embora, vai. Mas, assim, é uma situação muito delicada. E aí eu levei um susto. Depois disso, falei, não, não vou mais. Não vou mais me submeter a isso. Porque eu já tinha tido uma situação em São Paulo também. Mas vem, que horas te ligaram pra você ir nesse lugar? De madrugada? Não. De manhã? Duas da tarde já. Ah, after. É, porque foi até duas. Era tarde, já. Não, era de madrugada, não. Caramba. Mas, assim, em paralelo a isso, o que eu fazia? Todos os meus empregos fixos, eu ia juntando dinheiro pra comprar coisas que eu ia pôr no meu estúdio quando eu tivesse um. Entendi. Então, tipo, todos os lugares que eu morava, eu já tinha muita coisa pra piercing. Eu já tinha, tipo, investido. Sempre pegava um salário e investia em alguma coisa pra onde é que eu montasse meu estúdio. Eu te interrompi. Você ia falar alguma situação em São Paulo relacionada ao after? Ah, não, eu já tinha tido... Não, não a after, mas eu já tinha tido uma situação em São Paulo, quando eu fazia piercing a domicílio, de me chamarem pra uma casa também. Ah, vem aqui fazer uns piercings. E quando eu cheguei, era uma casa que tinham vários homens e eles queriam que eu entrasse e executasse piercings neles de qualquer maneira. E eu não me senti segura na entrada. Claro. Eu falei, desculpa, eu não vou entrar. Aí, eu quase tive que chamar as polícias também nessa época, tudo. E depois disso, eu fiquei também super assustada. E eu resolvi também que eu não ia mais fazer piercing a domicílio, porque se torna uma coisa perigosa, porque você está indo até a casa de alguém. Então, tem toda a parte de legislação e toda a parte de segurança, né? E aí, depois disso, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu preciso de um lugar. E aí, eu fui me conectando com outros estúdios. E aí, muitas vezes, eu falava para os estúdios, falava, olha, eu sei como é que funciona. Aí, eu achei cursos do governo, eu achei cursos pagos, gratuitos, e eu comecei a fazer tudo que é curso que tem aqui na Irlanda, que você pode imaginar, para aprender a empreender. Eu fiz curso até de turismo, porque eu pensei comigo, eu falei, antes de eu ter o meu próprio business, eu já passei tudo que o intercâmbio podia me proporcionar. Eu já fui faxineira, já fui babá, já trabalhei em nightclub, trabalhei na Howard the Moon, você deve ter conhecido. Sim, sim. Trabalhei como flor staff lá um tempo. Então, eu já tinha tido vários trabalhos e trabalhando em estúdio aqui de final de semana também, para não esquecer o piercing e para poder entender como que as coisas funcionavam. Então, a experiência de intercâmbio, você pode dizer que você... Eu vou viver bastante. Eu acredito que sim, com certeza. Até os perrengues todos, não passei nenhum para trás. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.